Música 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 Me man, lançava pro seu Desce vindo lá no São Geraldo O que é? E aí, chefe do meu Da onde? É do São Geraldo Rosário, 145 Pode, eu vou lançar lá pra você E aí, mano? Falou, mano Falou, mano Demorou E aí, ele aí? E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Geral, mano! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Todo mundo olhando, mano, cê é louco, mano, bagulho tá barulhando demais, viado! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí Tá assustado? Nossa, a poeira! Cê é louco, moleque! Mano do céu, tchau, tchau, tchau! Mano do céu, tchau, 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 tchau! Cê é louco, miado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí E aí